Sorte tem quem tem a sorte do seu lado pra ajudar Sorte boa, sorte forte, para tudo melhorar Sorte tem quem tem a sorte do seu lado pra ajudar João, sorte o teu que tem sorte e que sabe aproveitar Você queria falar comigo, João? Sim, patrão. Há dois anos que estou trabalhando aqui na sua fazenda e agora quero voltar pra minha casa pra junte minha mãe. Muito bem. Fico feliz ouvindo isso. Você ainda é muito jovem para estar longe de seus pais. Como foi um ótimo empregado durante esse tempo, eu vou lhe dar um presente. Tome. Oh, patrão. Mas essa jarra de prata é muito valiosa. Sim, João. Mas vale menos que uma boa amizade. Quando precisar de um amigo, pode me procurar. Obrigado, patrão. Tome essa toalha. Embrulhe a jarra de prata para não arranhar. Pronto, patrão. E agora adeus. Adeus, João. Boa viagem. João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou Olá, jovem. Olá, senhor. Onde vai com tanta pressa? Vou pra casa de meus pais. E que é isso que você leva ao ombro? É uma jarra de prata. Uma jarra de prata? Desse tamanho? É. Você é um rapaz de muita sorte. Pois eu acho que o senhor tem mais sorte do que eu. Já estou cansado de andar a pé E o senhor vai aí no bem bom montado no seu cavalo. Você quer trocar? Eu lhe dou o meu cavalo e você me dá a sua jarra de prata. Aceito. Mas aviso que vou sair ganhando, hein? Tome o cavalo. Tome a jarra. Quando quiser que ele ande mais depressa É só estalar os dedos assim E gritar, vamos? Obrigado, senhor. Anda, cavalinho. João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou A sua jarra de prata Por um cavalo acolou Ih, esse cavalo está andando muito devagar Vamos ver se dá certo o que o homem me ensinou Vamos! Ih, está correndo demais Ali na frente tem um lago Será que ele vai... O cavalo O cavalo parou de repente E eu caí dentro do lago O que é isso? Ah, uma pastolinha com uma vaca Bom dia Bom dia Sabe se há alguém por aqui que queira comprar um cavalo? Por que está querendo vender o seu? Estou Cavalgar não é para qualquer um, não Quem queira comprar, eu não sei Mas se estiver disposto a trocar o seu cavalo Pela minha vaca Claro que estou Acho que é um animal menos perigoso Depois eu vou ter leite todos os dias Bem, sendo assim Aqui está a vaca E aqui está o cavalo João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou A sua jarra de prata Por um cavalo trocou O cavalo que ele tinha Trocou por uma vaquinha Hum, o sol está muito forte Eu vou tirar leite da vaca E acabar com a minha sede É só amarrá-la nesta árvore Assim E agora vamos ordenhar Não sai leite nenhum A vaca me deu um coice O que foi que houve, rapaz? Essa vaca me deu um coice Que todos os meus ossos estão doendo É uma vaca muito velha Que não dá mais leite Ora, bolas Só serve para puxar o carroça Quer trocar por esse porco? Você está falando sério? Sim, estou Porco, pelo menos, não dá coice Tom, o porco é seu Segure A vaca é sua João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou A sua jarra de prata Por um cavalo trocou O cavalo que ele tinha Trocou por uma vaquinha E tava que ele não gostou E por um porco trocou Puxa, como eu tenho sorte Agora é só apressar o passo E chegar em casa Com um bonito porco Eu? É, você mesmo Onde vai com esse porco? Vou pra casa de meus pais Esse animal pode lhe trazer Muitos desgostos A mim? Por quê? Porque roubaram um porco de prefeito E a polícia pode pensar que é esse Foi, é? E agora? Ah, tive uma ideia Você não quer trocar um ganso Por este porco? Trocar um ganso Por este porco? É pra já Pode escolher Aquele das finas brancas É seu E o porco é seu João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou A sua jarra de prata Por um cavalo O cavalo que ele tinha Trocou por uma vaquinha Dava que ele não gostou E por um porco trocou O porco não era manso Então trocou por um ganso Mesmo assim eu fiz um ótimo negócio Com esse ganso farei um bom assado Com a gordura encherei três potes Que me darão um bom dinheiro E com as penas farei um ótimo travesseiro Como eu tenho sorte E aquele homem está amolando facas Puxa Com uma pedra daquelas eu faria um bom dinheiro Amolar facas é coisa que todo mundo precisa Todos precisam de amolar De amolar Pra cortar Amolar vaca Faquinha Facão Tesoura Tesourinha E formão Foice, espada, navalha, peixeira Facão Facão Enxada Lança E ponteira Sabre Machado Flecha E punhal Tudo que está cortando mal Todos precisam De amolar De amolar Pra cortar Vou falar com ele Bom dia, senhor Ah, bom dia, menino Pelo que vejo, o senhor está muito contente Você não se engana Meu trabalho é muito bom E ganho muito dinheiro com ele Mas onde conseguiu esse ganso tão bonito? Troquei por um porco E o porco? Troquei por uma vaca E a vaca? Troquei por um cavalo E o cavalo? Custou uma jarra de prata maior do que a minha cabeça Verdade? E onde você conseguiu a jarra? Ganhei do dono da fazenda onde trabalhei durante dois anos Ah, você teria lucrado mais se tivesse trabalhado como amolador, menino Mas ainda há tempo Como vou conseguir? Eu preciso de uma pedra de afiar Ora, isso é fácil de conseguir Se você me der o ganso, eu lhe darei uma de minhas pedras Que tal esta? Eu não entendo muito, mas me parece excelente Aceita a sua proposta Tome o ganso Tome a pedra Puxa, como é pesada Vai levar uma pedra magnífica Se souber manejá-la, poderá fazer fortuna Obrigado, bom homem E adeus Adeus, menino Boa sorte Onde vai tão carregado assim, rapaz? Vou para casa com ele Vou montar uma loja e ser amolador de facas Mas agora, com licença, que eu estou muito cansado e com sede Vamos sentar um pouco ali naquela pedra, na margem do rio E beber um pouco d'água É, vai sim, rapaz Coitado Tão jovem e carregando uma pedra pesada daquelas Ah, que água fresca O que vai fazer com essa pedra? Vou ganhar muito dinheiro, peixinho Com essa pedra? Mas isso não tem valor nenhum Isso é o que você pensa É uma pedra de afiar das melhores Vou ganhar muito dinheiro com ela afiando facas Pedra de afiar, é? Escute, rapaz Ela serve para afiar dentes de peixe? Afiar dente de peixe? É E para que você quer ficar de dentes afiados? Ah, com os dentes afiados Eu posso cortar a linha dos pescadores E viver de comeriscas É uma bela ideia Mas o que você me daria em troca? Eu vou procurar no fundo do rio Amanhã, bem cedo, você pode vir aqui E eu lhe darei uma resposta Combinado Agora, com licença, que já estou quase chegando à minha casa Sabe, peixinho? Eu moro ali, está vendo? Logo depois daquela curva Até amanhã, então Até amanhã Agora é só caminhar mais um pouquinho e estarei em casa Quem será que era que está na porta? Será que... Mamãe! Mamãe! João! João, meu filho Até que enfim você voltou Sim, mamãe, e voltei para ficar Ganhou muito dinheiro trabalhando, meu filho João, uma jarra de prata Por seu trabalho ganhou A sua jarra de prata Por um cavalo trocou O cavalo que ele tinha Trocou por uma vaguinha Da vaca ele não gostou E por um porco trocou O porco não era manso Então trocou por um ganso E o ganso ele foi trocar Por uma pedra de afiar Sou ou não sou um menino de sorte, mamãe? É sim, meu filho De muita sorte Mas agora vamos tratar de dormir Você deve estar muito cansado da viagem Já é tarde Amanhã conversaremos O sol já raiou Vou pegar minha pedra E procurar o peixinho do rio Vou sair bem devagarinho E para ninguém me ouvir Pronto, pronto Agora é só dar uma corrida até a pedra Peixinho Peixinho Bom dia, rapaz Bom dia Então, qual é a sua proposta? Eu não sei A única coisa que eu encontrei No fundo do rio Foi uma caixa Cheia de umas rodelas douradas Que vocês chamam de moedas de ouro Interessa a você? Uma caixa de moedas de ouro? E onde está? Bem aqui junto de mim Eu pedi ajuda a meus amigos E nós a arrastamos para cá Então, interessa? Nem precisamos conversar mais Tome a pedra Pode tirar a caixa Mamãe, mamãe Troquei a pedra de afiar Com a sorte que você tem, meu filho Deve ter trocado por um alfinete, não foi? Não, mãe Por isso, veja Quantas moedas de ouro Que maravilha Nunca mais vou duvidar da sua sorte, meu filho Você mesmo, João, sortudo Sorte tem quem tem a sorte Do seu lado pra ajudar Sorte boa, sorte forte Para tudo melhorar Sorte tem quem tem a sorte Do seu lado pra ajudar João, sortudo é o que tem sorte E que soube aproveitar João, sortudo é o que tem sorte E que soube aproveitar João, sortudo eu E que soube o empreero